Olá, sejam bem-vindos! Esse é o Acredite ou Não. Podemos realmente viver em Marte? A ideia de morar em outro planeta está cada vez mais próxima, afinal, a tecnologia vem se desenvolvendo cada vez mais. E como muitos de vocês já sabem, o planeta ideal para morarmos seria Marte. Acredite ou não, podemos realmente viver em Marte? A resposta é sim, se levarmos os micro-organismos certos ao longo da viagem. O que poderíamos comer? Os astronautas poderiam cultivar algas. Esses organismos podem ser bastante nutritivos. Eles apenas não têm ainda um gosto muito bom. É o que disse John Hogan, um cientista do Centro de Pesquisa da NASA. Então, os cientistas estão achando um jeito de mudar esse quadro e o sabor dessa coisinha verde, removendo alguns genes responsáveis, por exemplo, pelo cheirinho de podre. Existe até um projeto apelidado Doce Alga. E só pra você saber, de quebra, a alga ainda ajudaria a preencher o interior da espaçonave com oxigênio. Nada mal. E o que fazer com relação aos eventuais danos nos computadores? Não há nenhum nerd hacker no planeta vermelho. Disso sabemos. Então, os cientistas já estão em um projeto onde separarão micróbios sinteticamente aprimorados que ajudarão nos chips de antigos computadores sucateados. Esses micro-organismos podem ser treinados a limpar metais específicos desses chips antes avariados e obsoletos. Oxigenados, por exemplo. Com tudo isso, os futuros moradores de Marte poderão usar esses micróbios como biotinta em impressoras 3D para imprimir novos chips de computador. Como conseguiríamos reabastecer? Chame as algas novamente. Os cientistas da NASA acreditam que poderíamos usar compostos que são abundantes no planeta, ou seja, dióxido de carbono e hidrogênio, para cultivar algas. Esses organismos, consequentemente, produzirão óleos ricos em lipídio e que poderão ser usados como combustível. O sol em Marte poderia fazer outro tipo de alavanca. Um dos seus principais componentes, perclorato, pode causar explosões. Mas uma bactéria pode jogar para o nosso lado, sem causar nenhum tipo de explosão. As bactérias queimariam o perclorato em dois componentes inofensivos, clorito de sódio e oxigênio. Em um estudo em 2003 encontrado, diz que se você der à bactéria apenas uma hora para fazer esse servicinho, ela criará oxigênio suficiente para sustentar um ser humano o dia inteiro. E a respeito do que vestir? Pesquisadores da NASA recentemente criaram uma bactéria chamada Bacillus subtilis, que reproduzem diferentes tipos de proteínas, de forma muito lenta, mas constante. Esses micro-organismos poderiam ajudar os astronautas a produzirem alguns materiais, tais como roupas, vacinas e até mesmo concreto. E sabe a melhor parte? Os micro-organismos poderiam se alimentar de urina humana. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Curtiu? Então não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Se inscreva no canal e fique por dentro sempre que lançarmos novos vídeos. Pessoal, até a próxima!